Abertura Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Quem vai te apadrinhar quando o bicho pegar? Quem é que vai te livrar quando a morte chegar? Me diga, otário, então você já lançou sua sorte Quem é que vai te aquecer na hora do bicho da morte? Daí você vai descobrir que a vida aqui é cruel Só Deus é justo e fiel Daí você vai descobrir que a vida aqui é cruel Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Cuidado, não olhe pra trás O negócio é triste demais Tu és uma vida sem paz Nas carras de satanás Os inimigos que vão sentar e te calma com a vontade Mas na realidade Eles estão de maldade O diabo te emboscou, te esgou pelo nariz Se você fez o que quis Com a erva do fim Daí você vai descobrir que a vida é curta e cruel Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Ó Senhora a morte, não sei como escapar Se não deixa viver, avisa que se faz E saiba que para ela não há lugar seguro Ou vai perder a chance de existência no futuro Ela vem no seu rumo, ela não há sentimento Só se pangloria com sofrimento Mas se você crescer sobre a morte o vencedor É só você aceitar a Jesus do Senhor Para você não descobrir que a morte é fria e cruel Ou aceite a Cristo fiel Que os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu